Meca é pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Pokémon Masters aqui no canal, hoje vamos falar sobre os units novos que vão vir para o jogo durante o próximo mês e sinceramente, próximo mês não, as próximas semanas, mas tipo, meu Deus, eu estou para perder a cabeça, vou ser sincero, ok? Para quem não saiba, o meu lendário favorito é o Lugia, ok? Eu adoro o Lugia, simplesmente design top, gosto das cores e grande fã porque, pronto, eu praticamente, eu comecei na Gen 1, mas a Gen 2 marcou-me bastante, gostei muito mesmo de Gen 2 e ainda gosto bastante e sinceramente o Lugia, é pá, na capa, quando eu o vi, pronto, adorei. Então, para mim, é o meu lendário favorito, gosto boé do design, gosto boé de como ele é nos jogos, é que ele pode ser boé ofensivo e também muito tank ao mesmo tempo, então, adoro, simplesmente, adoro o Lugia e, finalmente, vai vir para o jogo Pokémon Masters como Master Pair, o qual só faz com que isto seja ainda mais estúpido e forte dentro do jogo, ok? Então, pronto, este vídeo, vamos a falar sobre este unit e, provavelmente, eu vou fazer um vídeo para falar em detalhe de cada unit, porque, como é muita coisa, num vídeo só, eu sinto que é demasiado tempo, então, assim, podemos condensar melhor as coisas e temos vários vídeos no canal, pronto, se vocês podem ver os units que preferirem e coisas assim, vamos tentar esta dinâmica, a ver se funciona melhor e vocês digam-me o que é que acham, mas, pronto, só mesmo isso, para não chegarmos a vídeos de meia hora, ok? Então, é isso, bora lá, vamos a falar sobre Cigna Suit Ethan e Lugia, o qual, adoro, adoro o Cigna Suit, não gosto tanto das cores no EX, vou ser sincero, porque eles tentaram basear-se um pouco nas cores do Lugia Shiny, mas é tipo, o Lugia não é Shiny, podiam era ter invertido o azul e o branco para o EX, pelo menos, e teria ficado top, sinceramente, o casaco branco com a blusa por dentro azul, isso teria sido uma muito boa ideia, mas, pronto, provavelmente eu vou mantê-lo com as cores originais, sem ser EX, porque gosto mais do azul, mas isto está brutal, eu gosto boé da roupa dele, a roupa dele está mesmo top, gostei, e depois temos aqui o Lugia, vamos ver, Master Fair vai vir dia 30 de Maio, isto é um Special Attacker, como estamos a ver aqui pelo Icon, a fraqueza é fantasma, ok? Apesar de que o tip dele vai ser para Flying, ele vai ter Flying, Johto Main Character, Cigna Suit e Scarf, o qual, pronto, já, cenas bastante básicas e boas, e, como podemos ver aqui, as estatísticas deste Lugia são mais ofensivos, porque ele é o Special Attacker, é bem possível que no futuro a gente tenha um Lugia Shiny que seja mais defensivo, seria bom de ver isso, vou ser sincero, e, depois temos Johto Spirit, o qual é habilidade especial por ser Master Pair, e, pronto, Power Up nos Special Attackers todos aliados em 20%, reduz o dano de Special Attackers em 25%, o dano que tu recebas, é claro, e quanto mais aliados 5 Pairs que ele tenha de Johto, maior as porcentagens, o qual pode chegar a um máximo de, basicamente, onde é que está aqui, o máximo Power Up é de 50% e o máximo de Damage Reduction é de 31%, o qual, pronto, isto é sempre ridículo, Muito bom, Johto precisa de Buffs, e vou ser sincero, fazer a cena do Johto Challenge é boas, chato comparado com outros por tipo Johto, tem que estar a fazer o Setup todo e não sei o quê, agora que o HoHoCignaSuit Morty ajudou, mas, pronto, tem que fazer o Setup todo e não sei o quê, e não ter um AoE, e isto é o bom, Extend Range, meu Deus, isto com Extend Range, já, poder atacar todos, ok, literalmente, qualquer move que tu faças, este gajo ataca todos, e, qualquer Setup move, por exemplo, X Special Attack, que aumenta a 2 níveis o teu ataque especial, vai afetar os teus aliados também, então, este gajo não é só offensive, como também consegue ser suporte, de certa maneira, porque aumenta a Special Attack, e tem o This Is It, que já vamos a ver os detalhes também, mas, eá, adoro Extend Range, Extend Range é tão bom, meu Deus, este gajo é monstro só por causa disto, ok, muito bom mesmo, Depois temos MP Regain 9, restaura 1 de MP para o usuário, quando o Pokémon usa um movimento, restaura 1 MP, for the use, after using its Sync Move, espera, depois de usar o Sync Move, também restaura 1 MP, ok, isso também é interessante, depois do Sync Move, ok, isto não está nada mal, sinceramente, Vocês normalmente já vão ter algum tipo de Godge, Refresh e coisas assim, mas ter MP Regain nele até que é bastante bom, porque podemos ver que, por exemplo, Arrow Blast são 4, 4 barras, ok, apesar de ser o seu movimento mais forte, mas, eá, isto é bom, isto vai ajudar, e depois Brain Power, quanto mais o Special Attack é aumentado, mais o poderoso o Sync Move, ok, boa, 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 gosto disso, Brain Power, porque, literalmente, é que Special Attack, e vocês, já, vão ter Brain Power aqui para o Sync Move, até desachega, depois temos Arrow Blast, agora pensem, isto diz aqui Unopponent, mas temos Extend Range, então, isto significa todos, vocês vão atacar todos os oponentes, isto é muito potente, e ainda por cima, Critical Hits land more easily, já, Critical Strike 2 nisto, e, meu Deus, este gajo vai fazer dano estúpido, muito estúpido, ok, oh, meu Deus, isto é demasiado bom, Egg Special Attack, pronto, podes chegar até nível 4, se conseguís um Refresh nisto com sorte, chegas ao 6, se não, se tiveres um suporte qualquer na equipa, literalmente, esse suporte só tem que dar o pequeno buff, e já estás no máximo, então, é muito fácil de ajudar o Luggy a fazer max damage, depois temos Whirlpool, que deixa os inimigos trapped, o qual, sinceramente, tu até podes usar isto uma vez, porque tu vais a fazer trap nos inimigos todos, se tu tiveres algum companheiro que ganhe buffs, por causa dos inimigos estarem trapped, yeah, este Luggy é teu melhor amigo, porque literal, o gajo só faz trap a todos, de uma vez só, e isso é muito bom, e depois podes arrebentar com Arrow Blast, e Crits, e tipo, yeah, sinceramente, isto é muito bom, ofensivamente, ok, o gajo vai ser um monstro, isto vai ser um monstro, depois temos o This Is It, a ver, o que é que isto faz, 50% de chance de reduzir 5 move countdown, 1 número, ok, podes reduzir countdown, isto é bom, apesar de ser 50% de chance, podia ser garantido, aumenta o accuracy 1 nível, ou seja, não é só de ti, mas dos teus companheiros também, porque, como já vimos, Extended Range, ok, aplica Critical Hit Next Effect ao usuário, ou seja, todos, vão ter a Critical Hit Next, e aumenta a Special Moves Next Effect, 3 níveis, ok, yeah, isto vai ser um monstro ofensivo, definitivamente, e eu até poderia dizer, que o interessante disto, é que vocês vão poder usar facilmente o Morty Signature com o Ho-Ho junto a este Lugia, porque, o Ho-Ho precisa do Sunny Day, para ter os buffs mesmo bons com o I Believe, mas, a cena é que, o Sunny Day não vai afetar para nada, este Lugia, e o Whirlpool pode fazer menos dano, mas a cena é que é o Trapped, o Trapped é o que tu queres, é o efeito do Trapped que importa, tu vais principalmente usar a Arrow Blast com este Lugia, sinceramente, eu duvido que até, muitas vezes, use Whirlpool, a não ser que seja mesmo necessário, então, eu diria que o Ho-Ho junto com este Lugia, yeah, tens aí, tens um tanque brutal no Ho-Ho, porque é muito tanque mesmo, ele vai te dar os buffs que fazem falta, porque o Ho-Ho vai dar Crit, vai te dar os dois Special Attack que faltem, vai te dar defesas, vai te dar até mesmo God's Refresh, tipo, yeah, vocês vão ter de tudo junto com este Lugia, e o Lugia vai ficar no máximo assim, num instante, e vai arrebentar com tudo, literalmente, e depois ainda por cima, o This Is It vai ajudar também o Ho-Ho, já que vai ter sempre o... bem, Special Moves não, porque o Ho-Ho, se não me engano, é Flame Charge, esquece, ele usa Flame Charge, é Physical, mas pronto, mas definitivamente, o Ho-Ho funciona junto com este Lugia se tu quiseres usar, ok? Obviamente que o ideal era usares algum tipo de Special, como por exemplo, Zernius, Zernius, poderia funcionar bastante bem aqui, porque definitivamente, Special Moves vai ajudar, Zernius é muito bom tanque também, mas yeah, Johto Spirit é tipo, tenta usar Johto's, porque Johto's junto com este gajo vai ser brutal, então, eu quero experimentar, definitivamente este gajo vai ser muito bom ofensivamente, eu acho que Lugia promete, yeah, e ainda por cima, yeah, 398 Special Attack, 336 de Speed, este gajo nem precisa de Speed, what the fuck, e literalmente, a ser Flying, se vocês quiserem, a mais famosa de todas, que eu agora não me lembro o nome dela, mas a que usa o Flying Type, meu Deus, eu esqueci-me do nome dela, Skyla, a Skyla, literalmente, Take Flight, aumentas as defesas, e perfeito, simplesmente isso, depois com o Gust, ela ajuda sempre a recuperar MP, então, yeah, é que a sério, peraí, agora que eu estou a pensar, pera não, MP é diferente de God's Refresh, pera, restaura um MP quando o Pokémon usa o movimento, pera, ele pode restaurar MP disto? destes moves, ou seja, voltar a usá-los, pera, agora é que eu estou a cair, what the fuck, calma, MP, ok, isto muda muita coisa, calma aí, estás-me a dizer que eu posso usar X Special Attacks, depois eu uso um Arrow Blast e posso recuperar um X Special Attack e voltar a dar buff, é isso que tu me estás a querer dizer, MP Regain, restaura um MP depois de usar 5 moves, yeah, depois ele usa 5 moves e ainda restaura outro, ok, ainda por cima, yeah, ao ser offensive, ele tendo EX, ele faz Target All Enemies com o 5 moves, o qual é absurdo também, yeah, e com Brain Power, Special Attack no máximo, 5 moves no máximo, yeah, oh meu Deus, isto, oh, isto é muito bom, sim, eu estou super contente com isto, porque literal, Lugia é o meu favorito e este gajo promete, é um monstro, literal, isto vai ser um monstro ofensivo e, yeah, quando isto sair, já sabem, vamos fazer Summons, é só isso que eu digo, isto vai Summons, eu vou a Summons com este gajo porque é o meu lendário favorito, não posso dar skip a isto, é impossível, ainda por cima, quando é assim de bom, ok, porque isto é muito bom, não é que eu precise necessariamente um Flying Type, mas é que eu sei que isto vai ser daqueles Pers que, mesmo não tendo vantagem contra o inimigo, isto vai arrebentar, isto vai fazer Buedan, isto vai ser muito bom, então, yeah, eu quero este gajo, definitivamente, andava-me a poupar para o Kyogre o Groudon, mas nunca mais vem, ainda por cima metem o meu favorito à frente, então, ora, vamos lá, Lugia, cá vamos nós, é isso pessoal, pronto, vem, literalmente, vídeo feito, e então é tipo, se eu for a falar dos outros units, a gente não sai daqui nunca, então, espero que tenham gostado do Lugia, digam-me o que é que acham do Lugia aí embaixo nos comentários, fiquem atentos aos outros vídeos que vão ver vídeos para cada pair, ok, vídeos curtos assim, e vocês podem ver, espero que vocês estejam mais interessados, pronto, só mesmo isso, espero que tenham gostado pessoal, deem like, se vocês gostam dos vídeos assim, se preferem assim, informação condensada a focar em cada personagem, se não, digam-me se preferem 40 minutos e eu a falar dos pairs todos, de uma vez, mas é isso pessoal, muito obrigado por verem o vídeo, fiquem todos bem, vejo-vos no próximo, até lá, um abraço, tchau!